Fábio, eu queria entender um pouco, falar um pouco mais do payroll, né? A gente teve aí o relatório divulgado agora há pouco, mostrando a criação de 263 mil vagas. Os mercados, a gente já vê ali uma reação em relação ao payroll, apesar da bolsa estar abrindo agora aí nos Estados Unidos, mas os futuros já indicando ali uma versão um pouquinho maior aos números ali. Eu queria entender a sua avaliação dos dados, né? A economia americana ainda está robusta? Isso realmente pressiona o Fed por mais juros? É, a gente está naquela fase que o bom é ruim nesse momento, né? O número bom, que sazonalmente já setembro, é um número de menos criação de emprego, porque é quando o governo contrata menos, que já se iniciaram as aulas, né? Aqui o período letivo começa em setembro, então julho e agosto, sazonalmente, já são muitas vagas criadas para o governo por causa do ano letivo, então quando contrata para a escola professor, enfermeiro, todo o staff de escola, então setembro já é normalmente um número sempre mais baixo do payroll, que pega as vagas do governo também, diferente do ADP que a gente viu na quarta-feira. Só que o que acontece? A gente está naquele momento que, porque tudo você apontou bem, a gente espera que a economia esteja cada vez mais desaquecida, com menos inflação para o FED não ter que subir juros, e mesmo num dado que era para vir menor, ele veio acima do esperado, o esperado era 250 mil, veio 263 mil, veio um desemprego mais baixo, o que mostra que sim, o FED tem razão, o mercado continua extremamente aquecido, o mercado de trabalho, com isso as famílias continuam com renda, tendo renda tem consumo, tem consumo, inflação infelizmente vai permanecer mais alta por mais tempo, aí essa história toda que animou o mercado no começo da semana, que o FED poderia aliviar a alta, ou não ter que subir, vai indo por água abaixo, porque a gente está vendo que os desafios deles são extremamente grandes daqui para frente ainda, não tem sinal de melhora tão cedo. E aí